Eu preciso publicar esse livro. Parabéns, Karen. E quando vai ser o lançamento? O sonho da Karen começou a se concretizar. A hora da gente finalmente contar para as nossas famílias qual é a nossa profissão de verdade. Só tem um tipo de pessoa que é impossível prever a reação. Os pais. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Porque eu virei garota de programa. Como é que você espera que a sociedade te aceite? Eu sei que vocês sabem. A gente vai fugir. Como assim? Mas tem que contar a verdade logo. Se eu contar a verdade agora, é certeza que meu pai nunca mais vai falar comigo. Vou chegar na frente da minha mãe e dizer eu sou cafetão. Eu não sou mais sua mãe. Prova um mês gratis em hboespaña.com